Foi lançada uma ferramenta muito boa para simplificar a configuração inicial do Windows e também otimizar ele da maneira mais simples possível. Essa ferramenta pode ser usada por muitos de vocês, desde usuários mais básicos até usuários mais avançados. Vem comigo que eu vou te mostrar o passo a passo completo de tudo o que você pode fazer e como utilizar essa ferramenta na prática. Basicamente, qualquer usuário vai conseguir configurar o Windows da melhor maneira possível. E tudo isso graças a uma ferramenta que foi lançada, pensada em melhorar a usabilidade do Windows, melhorar as configurações de maneira bem simples e prática. Você vai entrar no seu navegador e vai digitar o WinScript, desse jeito aí. Aqui você vai localizar ou essa página no GitHub ou a página oficial da ferramenta aqui abaixo. Então você vai entrar na página deles e aqui basicamente tem algumas informações e também apresentação sobre a ferramenta. Observem que a última atualização dela foi no dia 2, tá? Então ela está bem atualizada, certinho. É uma ferramenta de código aberto, basicamente todo mundo vai conseguir utilizar. Mais abaixo tem a interface da ferramenta, como ela vai funcionar e tudo mais. É uma ferramenta gratuita, tá bom pessoal? Então você vai poder utilizar em qualquer computador e quantas vezes você quiser. Chegando na página deles, você vai clicar em começar e aqui você vai ter tanto uma versão online, quanto uma versão para desktop, para você utilizar diretamente de forma local no seu computador. Então escolhe aí a melhor versão para você. Aguarda um pouquinho. Ele vai te mandar para o GitHub, para a página principal do projeto. E aqui você vai ter tanto uma versão instalável, quanto uma versão portátil também. Então escolhe de acordo aí. No meu caso aqui, a versão portátil, que é a versão que eu vou utilizar. Aqui, o InScript Portable, após ter baixado para o seu computador, você vai clicar na pastinha ao lado, tá? E depois você já pode fechar o navegador. Se você quiser utilizar como referência aí o gerenciador de tarefas, seu consumo de hardware atual, você pode utilizar. Porém, a mudança aqui não vai ser tão alta, tá bom? Até porque também vai ter uma mudança aqui de computador para computador. E também pela quantidade de coisa que você tem rodando no seu computador em segundo plano, beleza? Então aqui, na ferramenta, você vai dar um duplo clique, vai executar ela no seu computador e só aguarda que ela vai executar na tela, tá? Ela executou, beleza. Essa aqui é a tela inicial da ferramenta. Infelizmente, ela está em inglês, mas você vai entender também, tá? Então aqui, na primeira opção Tools, na primeira categoria, vou chamar de categoria aqui e aqui de opções, tá? Na primeira categoria Tools e na primeira opção Cleanup é para você fazer uma limpeza no seu Windows. Eu recomendo para quem já está utilizando esse mesmo Windows há muito tempo. Então aqui, você pode fazer uma limpeza, pode verificar a integridade do seu computador e resolver problemas através da terceira opção. E aqui você pode limpar históricos do navegador e até mesmo resetar o seu cache de internet, o que é muito bom, tá? Se você sentir que sua internet está lenta, não está legal, está dando erros ao navegar, está bugando algumas páginas, você pode vir aqui e acabar limpando o cache de tudo, tá? Passando aqui para a segunda categoria, é a categoria de The Bloot. Aqui, você tem acesso a todos os aplicativos que estão instalados no seu computador e todo tipo de Bluetooth Air que está no seu computador, tá? Então aqui, você pode remover várias dessas funções que você não costuma utilizar no seu dia a dia. Qual a primeira opção aqui, ó, Windows Apps? Você pode remover aqueles joguinhos que vêm, pode remover também algumas extensões, caso você não utilize, porém, eu não recomendo porque aqui nessas extensões contém o Revecer, que é importante para reproduzir alguns tipos de vídeos, tá? Aqui em Remove Apps Microsoft, você pode marcar para também remover todos aqueles aplicativos que vêm pré-instalados aqui no seu Windows, tá? Então, se você executou, tem um monte de aplicativo pré-instalado, essa função vai remover todos eles, tá bom? Aqui também você pode remover aplicativos de Xbox e, por fim, você vai reduzir aqui a primeira opção. Windows Features, aqui, você pode estar desabilitando algumas funções que tem aí no seu sistema operacional Windows. Como, por exemplo, você pode desabilitar o Windows Recal, pode desabilitar o Fax Skin caso você não utilize, pode desabilitar o Media Player, se você não utiliza, tá bom? Também temos como desabilitar aqui o Internet Explorer, temos também como desabilitar aqui Consumer Features, né? Se você quiser. Temos também aqui embaixo, ó, como remover a Microsoft Store. Eu não recomendo, tá? Porque você pode, a qualquer momento, utilizar ela. Você pode remover o OneDrive, caso você não utilize, pode marcar para fazer um debloot aqui no Edge, tá bom? Então, é só marcar também essa opção. Pode remover o Microsoft Edge, se você não quiser mais utilizar ele. Pode remover completamente o Copilot e suas dependências. Só marcando aqui, ele já vai ser removido também. Pode remover os widgets do Windows, né? Ou seja, esse menu aqui de widgets que tem aí que muita gente não costuma utilizar também. Então, depois de marcar, você pode passar para a próxima categoria sem mexer em mais nada, tá? Só passa para a próxima categoria para você continuar fazendo as configurações. Aqui em privacidade, eu não costumo mexer em tanta coisa, tá? Mas, você pode estar dando uma lida aqui, escolhendo para desativar ou configurar apenas as coisas que você não utiliza ou até mesmo utiliza, tá? Então, aqui você pode estar verificando e lendo para configurar e desabilitar algumas coisas que você não costuma utilizar, como serviços de biometria, que eu não utilizo, então posso remover ele, tá? Também aqui, não utiliza esse Maps Downloads aqui. Não utiliza a gravação do Xbox Game Bar. E você também pode desabilitar acesso a algumas funções e acessórios que você usa no seu computador, como câmera, microfone. Pode desabilitar aqui a função de acessar os contatos, histórico de ligação e muito mais, tá? A próxima categoria aqui é de telemetria. Muita gente gosta de desabilitar a telemetria para não ser um serviço a mais trabalhando em segundo plano, né? A telemetria ali é uma opção que manda seus dados coletados do seu computador diretamente para a Microsoft, tá? Isso ajuda a Microsoft a resolver alguns problemas e também a monitorar o uso no seu computador, né? Caso você não queira utilizar, você pode estar desabilitando toda a telemetria que você não quer que seja enviada, tá? Então tem bastante coisa, vai lendo e desabilita aí o que você quer. Se não, é só marcar tudo e desabilitar tudo e pronto, tá resolvido. Você tem também como mexer na telemetria de outras ferramentas, como o Posh, Mediaplace, Cleaner e muito mais, tá? Aqui em opções de game, você também pode desabilitar algumas funções de game aí no seu Windows, né? Como a primeira aqui, que é Full Screen Optimization, né? É uma opção que acaba atrapalhando no desempenho dos seus jogos aí no computador, tá? Você também pode desabilitar a aceleração do mouse, né? Quem joga competitivo sabe que a aceleração atrapalha muito, então pode desabilitar sem medo, tá? Caso você não utilize o Game Bar nem o Game Mode, você pode desabilitar permanentemente também essas duas opções. Aqui em Performance, você já pode configurar o seu Windows para a melhor performance possível. Então, você já vai habilitar essa configuração de Ultimate Performance, que é para ativar o plano de alta performance no Windows. Pode desabilitar o Core Isolation, né? Você sabe que ele acaba atrapalhando bastante aí. O Prefect, eu não te recomendo desabilitar, tá? O Disable Sys aqui, que é o Windows Sys, você pode desabilitar. Ele é basicamente aquela indexação do Windows, né? Então, se você não quer que o seu Windows sempre fique buscando as coisas na internet, você pode desabilitar isso aí, tá? Então, ele não vai indexar certas coisas. A hibernação do Windows também você pode desabilitar se quiser. E também aqui o Storage Sense, né? Vai liberar uns 10 GB aí do seu computador, pode desabilitar essa função. Aqui você vai vir nessa outra opção, né? Acho que é Micelown, o nome é alguma coisa assim. Aqui você já pode fazer algumas configurações no Windows, né? Você pode colocar para setar o menu de contexto clássico, ou seja, ele vai retirar esse menu de contexto e deixar somente esse menu de contexto, que é o mesmo lá do Windows 10, o mesmo do Windows 7, o que você já conhece e provavelmente já está acostumado também. Você pode adicionar uma opção de finalizar no menu de contexto, tá? É bem legal também. Pode habilitar o tema noturno se você quiser. Pode desabilitar o Nullock, né? O teclado numérico do seu teclado já na inicialização do Windows. Pode colocar o Windows para exibir todas as extensões de arquivos. Isso é interessante se você mexe bastante no seu computador. Pode desabilitar o Stick Case e pode desabilitar o Snape Layout também, se você quiser, tá? Aqui em Browse Apps, aqui basicamente você pode estar instalando alguns recursos, alguns drivers, navegadores e ferramentas no seu computador, tá? Isso aqui é como se fosse um acervo de ferramentas gratuitas que você pode utilizar. Mas lembrando que todas as ferramentas aqui são em suas versões gratuitas, tá bom, pessoal? Então, caso você precise de alguma, você vai marcar aqui, depois finalizar aqui em View Script, tá? Depois de selecionar tudo isso, pessoal, basicamente o que você vai fazer é clicar em Run, tá? Run Script e ele vai aplicar tudo o que você fez no seu computador. Caso ele dê essa mensagem aqui, ó, que não foi executado como administrador, caso você esqueça, né, você pode fechar aqui, você pode copiar todo esse script que foi gerado, né, clica aqui em Copy, vai na sua pesquisa, digita CMD, executa o CMD como administrador, dá um sim e você vai colar todo o seu script aqui no CMD, tá bom? Então, basicamente é assim, é só você aguardar, ele vai começar a fazer todo o procedimento aqui na tela. Então, basicamente é assim, é só você fazer todo o procedimento aqui na tela. Pronto, por fim, ele vai finalizar aqui, tá? Então, você, você pode dar Enter só para ter certeza que foi tudo, tá? Dá Enter aí na telinha, ó, seleciona aqui o CMD, dá Enter. Se ele pular assim, porque já foi finalizado tudo, tá? Ele vem para essa outra tela aqui, após você fechar primeiro, pressione qualquer tecla para continuar, aguarda um pouquinho. No caso, ele já finalizou, só que aí ele não está encerrando, tá? Então, você vai encerrar manualmente, tá? Pessoal, esse script aqui, ó, foi você que gerou da melhor maneira possível para o seu uso. E ele pode ser reutilizável se você quiser. Como você já copiou ele, você pode acessar o bloco de notas do seu computador, pode adicionar esse seu script que você gerou no bloco de notas e depois é só você salvar no seu computador para você utilizar outras vezes, tá? Você pode colocar ele já como arquivo .bat. Então, vem aqui, muda para todos os arquivos e coloca .bat aqui, tá? Verifica se não tem muitos espaços, salva ele aí. Salvou. Pronto, você já tem o seu script aí para você usar sempre que precisar e sempre que você finalizar um processo de instalação. Aí, é só você executar ele como administrador e pronto, tá? Antes da gente finalizar, vamos reiniciar o computador para a gente ver o resultado final. Então, vou clicar em reiniciar aqui. Vamos aguardar ele fazer a reinicialização completa. Assim que ele voltar, a gente já começa a ver o resultado, tá? Na verdade, o primeiro resultado a gente já viu lá atrás durante o processo. Ele removeu os widgets, como a gente selecionou para ser feito, tá? Ele também trocou o menu de contexto, agora abre diretamente nesse menu de contexto aqui. Caso o seu Windows tivesse todo o Bluetooth Air, ele ia remover também, tá? Ele adicionou o VLC Play e também fez toda aquela otimização no Windows para deixar mais rápido e já configurado da melhor maneira possível, tá? Se você quiser verificar aqui, é claro, você vai ter uma melhora aí na configuração de desempenho dele, tá? Então, você observe que o consumo de memória RAM agora está estável, tá? Não está abaixo do que o Windows precisa, tá? Ele está de acordo com o que o Windows está precisando nesse momento. Você consegue ver pelo gráfico que o gráfico de uso está correto aqui, tá bom? Aqui em CPU, os processos caíram bastante e também a utilização para esse momento. Quando a gente executou aqui, ele deu um pico para fazer toda a leitura do computador e por fim, ele começou a ficar o gráfico variável que é normal do processador, tá? Se o seu gráfico estiver muito estável no processador, sinal que tem alguma coisa errada com o seu Windows aí. O processador é normal, ele dá essa variação. Memória RAM, o normal dela é ficar estável aqui, tá? Então, são duas coisas diferentes ali. Então, basicamente é isso. Procedimento bem simples, ferramenta sensacional. Gostei demais. Façam o teste e depois me digam aqui o que vocês acharam.